Olá, meus queridos e nobres amigos, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Canal criado para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados por aí, enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos. E por falar em momento de lazer e qualidade aqui juntos, no vídeo de hoje vamos ver este micro-ônibus que está à venda. Trata-se de um Volare. Este daqui é o Volare W9, carro do ano de 2009, modelo dele também 2009, veículo possuindo 30 lugares ao total. Segundo o anunciante, o carro está quitado. A pedida, ele está pedindo nesse veículo que vamos ver as fotos daqui a pouquinho, 50 mil reais. Antes do vídeo, um minutinho só. Quero com muita alegria fazer uma indicação aos amigos aqui do canal. Vocês já sabem, não cobro nada de ninguém para anunciar, por isso sempre tenho a liberdade, a consciência tranquila de realmente anunciar o que é bom para vocês e não o que estão pagando para eu anunciar no canal. Olha aí o telefone, grava esse número para quem precisa de bateria de qualidade, melhor preço de Curitiba e região que eu já encontrei até hoje. Só troco aqui no Camura, atacadão das baterias, São José dos Pinhais, região metropolitana da Grande Curitiba, Avenida Rui Barbosa, 8735 Centro. Fica a indicação, coisa boa e barato. Só troco da van, do ônibus, do carro, somente aqui. Vamos ver as fotos do veículo à venda do micro-ônibus, meus amigos. Começando com esta primeira foto. Pelo que estamos vendo, o carro está relativamente até bem originalzinho o painel. Claramente por essas fotos dá para perceber que o veículo já foi reformado à parte da frente. É preciso sempre um exame presencial para ver se nunca foi batido, como é que realmente está a condição de um carro. Pelas fotos, não se compra veículo nenhum, mas pelo menos dá um norte já para ter direção. Aí está a parte do painel traseiro. Já dá para observarmos que trata de um veículo para ser usado no perímetro urbano. Pela saída de escape tradicional dessa configuração de veículos urbanos, fica a saída de descarga ali para cima. Lanterna, pelo que se vê do lado de cá, está inteiro, nada quebrado. Aí está duas portas de acesso. Uma fica atrás do rodado dianteiro e outra atrás do rodado traseiro. Parte de lataria em si, do friso lateral que estamos vendo aí agora, aparenta estar bem cuidado. Condição de pneu, não falou como está, é preciso ver pessoalmente. Painel de instrumento, está aí o volante um pouquinho gastinho, judiadinho. Dá para ter ideia que é um veículo que trabalhou muito, por isso é bom ver pessoalmente um carro como esse na hora da negociação. Salão de passageiro, são aquelas bancadas. O conforto não é tanto, a prioridade disso aí realmente é mais lugares, pois é distância extremamente curta dentro de cidade. Esse tem até um bagageirinho em cima ali de teto. Trinta lugares ao total. Segundo o anunciante, o carro está quitado e lacrado. Não falou como está a questão de mecânica desse Volare ano 2009, o Volare W9, mas é preciso ver e realmente levar o mecânico para ver pessoalmente antes de fechar qualquer negociação. A pedida, ele pede 50 mil reais e esse está à venda lá em Ananindewa, querido estado do Pará. Se o carro estiver bom de mecânica, uma configuração carroceria boa para fazer um motor casa mesmo. Agradeço a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo em nosso canal.